Música Um dos pontos mais importantes para a educação e o adestramento dos nossos cães está altamente relacionada a maneira com que eles prestam atenção em nós no que falamos, no que fazemos, nas nossas ações e no dia a dia em geral e é por isso que o vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar vocês a ensinarem os seus próprios cães a como conquistar a atenção de uma maneira muito fácil, de uma maneira bem legal e que a maioria dos donos não consegue ter isso com o seu próprio cachorro atenção, uma das coisas mais básicas Qual que é a maior falha das pessoas em tentar conquistar a atenção dos seus próprios cachorros? Acabam tentando chamar essa atenção das maneiras mais erradas possíveis fazendo sons, usando objetos, comida e acabam não treinando esse momento muito importante com eles então como que a gente faz para realmente estruturar na cabeça dos nossos cães que quando a gente pede um certo comando, eles precisam realmente dar atenção para nós esse tema que eu vou abordar de uma maneira bem bacana também no meu curso de adestramento online que vai conter mais de 40 aulas desde esse ponto da atenção até partes mais avançadas do adestramento seja você um profissional do ramo ou um dono que está querendo deixar o seu cachorro cada vez mais educado nada mais é do que uma troca de olhar que facilita todos os outros comandos que poderiam vir em seguida é observar o que estamos fazendo e querer replicar aquilo da melhor forma possível e ao mesmo tempo, a atenção também é direcionada a coisas erradas tempo em ócio, excessivo, faz com que os cães prestem atenção em coisas que a gente nem se lembra e queira destruir, morder, brincar com coisas que eles não podem então pessoal, vamos treinar esse comando que é a atenção primeiro passo para que tudo isso aí dê super certo na casa de vocês pessoal lembrar sempre de utilizar a guia e a marca coisas muito importantes para facilitar todo o processo de aprendizado dos nossos cães no início também é muito legal a gente poder utilizar algum atrativo a comida, o petisco pode ajudar bastante nesse começo então vou mostrar para vocês como iniciar desde o zero até chegar no momento da atenção real primeiro passo pessoal, a gente vai facilitar bastante para os cães eles precisam realmente demonstrar que eles estão prestando atenção e interessados naquilo como? o mais próximo dele possível e com esse atrativo bem próximo dele também demonstrando que nós temos coisas que eles gostam lembrando sempre que isso é só no início tá pessoal depois de um tempo não pode mais usar comida atenção tem que ser real, é você e o seu cachorro e nada mais então posicione esse petisco, essa comida bem próximo dele e direcione até a gente fazendo com que ele realmente perceba que aquela comida vai até ele e volta até nós fazendo isso repetidamente você vai começar a perceber que o cachorro já vai procurar o nosso corpo como referência e nesse momento você dá a recompensa para ele um segundo passo pessoal é realizar a troca de atenção no petisco com atenção na gente então toda vez que você pedir a atenção você vai esperar com que o seu cachorro olhe para você mais especificamente no seu olho e isso é muito nítido ele vai começar a parar de olhar para o petisco e vai começar a olhar bem direto nos nossos olhos nesse momento a gente reforça esse comportamento pode dar o petisco pode fazer o carinho um terceiro passo pessoal é tirar a sua mão e a comida do jogo você pode até ter a comida ainda mas ela fica em segundo plano e o cachorro precisa prestar atenção na gente ao invés de prestar atenção na nossa mão e aí sim quando esse ato se concretizar você parabeniza ele com esse reforço e o passo mais importante dessa história trocar o momento do petisco e de simplesmente observar a gente com o comando atenção e como que a gente faz isso? logo na sequência que o nosso cachorro para de olhar para nossa mão e para o petisco e começa a olhar para o nosso olho a gente vai dar o comando atenção assim se ele perder o foco do nosso olhar ou já estiver olhando bem concentrado para a gente ele vai começar a associar que o atenção significa exatamente aquilo olhar para a gente e aí sim a recompensa chega até ele faça isso repetidamente e a partir do momento que você simplesmente fale atenção mesmo nem olhando para o cachorro ele vai prestar atenção no nosso olhar então é isso aí espero ter ajudado muito vocês não deixem de se inscrever aqui no canal seguir a gente lá no Instagram e acompanhar todo o nosso trabalho no Facebook e se vocês gostaram desse conteúdo não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos isso ajuda muito para que esse canal possa crescer cada vez mais e mais informações como essa cheguem até vocês certo? muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 Tchau.